A Festa Pena Començada A Minha Enriqueça A Tua Alegría E Que Jurare Que Sará L'Última Volta E O Corre Não Te Crederá L'Última Volta Quando Te Dará Lá Mãe E Quando Um Bate Uma Tria História A Tirar E tu, tu me dirás Que sei feliz, que me não se trata mais E eu não trago, eu dirou Deus e que te devo a ter Onde devo, eu diri que te olho bem E com este canto, canto te Solitude, né que tu me arregalado E eu lá contigo, ó, fiore E tu, tu me dirás Que sei feliz, que me não se trata mais E eu não trago, eu dirou E eu não trago, eu diri que te olho bem E com este canto, canto te Solitude, né que tu me arregalado E eu não trago, eu não trago, eu diri que te olho bem E eu não trago, eu diri que te olho bem E eu não trago, eu diri que te olho bem Legenda Adriana Zanotto